A CIDADE NO BRASIL Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você... ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Vai lá. Ele tá esperando. Eu tô esperando. Parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Por quê? Por aqui. Ellie. Vem cá. A gente tá patrulhando, né? Beleza. Bora acabar com eles. Vem cá. Vem cá. Vai, vai. Mais inventários chegando nessa casa! Se prepara! Olha aqui! Vá em cima! Primeiro andar! Vá em cima! Vá em cima! Vá em cima! Esse já foi! Opa! Joel! Acho que conseguimos! Acho que sim! Bom trabalho, garota! Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse! Mas acho que agora só dá pra avançar! Não dá pra avançar! Não dá pra avançar! Tá bom! Tô na sua cola! Tchau! 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 Porra... Foi por muito pouco. Foi. Mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. Tá bem? Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar o fora daqui. 1...2...1...2...3...4...